condutores e até em estabelecimentos comerciais da capital, Alagoana. Um dos transtornos foi registrado em um restaurante localizado na Avenida Antônio Gomes de Barro, na Antiga Melha Rosa, em Maceió. A água invadiu o restaurante e os clientes foram atendidos dentro do estabelecimento comercial Alagado. O caso foi flagrado em um vídeo e divulgado nas redes sociais. As chuvas que caíram no estado de Alagoas trouxeram transtorno para diversos municípios. E Maceió não ficou de fora, como ali na região também do Végeu do Lago, que foi todo inundado aquela parte ali. E entre outras partes em Maceió, como mesmo ali na Avenida Ponta Verde, em outras áreas ali da Ponta Verde, foi registrado vários alagamentos, não só esse aí, ali na Antiga Melha Rosa, foram vários os locais que teve alagamento, é aí trazendo transtorno tanto para os comerciantes como para os condutores de veículo. Maceió. Maceió.